Fala pessoal! Primeiro dia de março e já temos uma forte movimentação na indústria. Depois de uma convenção da Lucy Lucy incrível e dos lançamentos maravilhosos na linha de bem-estar e saúde, a empresa chamou a atenção de uma líder que tem 20 anos de multinível e vendas diretas. Com o passar do tempo, o discurso que a Lucy Lucy não iria permanecer na indústria acabou e o que resta é o arrependimento de quem não tomou a decisão de começar os trabalhos com essa gigante. Engana-se quem pensa que a Lucy Lucy parou de fazer migrações. Temos notícias que todos os meses aumentam em muita procura pela empresa. Infelizmente, não conseguimos noticiar tudo, mas essa não poderíamos deixar de fazer, afinal, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Dina Gomes. Ela é mineira, nascida em Belo Horizonte, mas atualmente mora no estado de São Paulo. A administradora de formação conheceu o multinível através da Herbalife, onde chegou a qualificação de Guete. Ela fez um trabalho forte na Rinodê também, chegou ao nível de triclo diamante na Rinodê, ganhou a tão sonhada BMW e diversas viagens do plano de carreira. Dina é uma referência tanto no Brasil como em alguns países da América Latina. Foi uma das principais treinadoras do programa Pérolas no Brasil, Paraguai e Bolívia. Além de ter sido a principal treinadora da linha HND, onde se destacou criando receitas, promovendo os produtos e ajudando o maior número de pessoas a mudarem sua saúde física e financeira. A mulher é faixa preta de primeiro dan de taekwondo. Quem quiser que saia da linha, Dina. Tem um estilo de vida saudável e segue firme no seu propósito de ajudar as pessoas a chegarem na sua forma física ideal, a terem mais longevidade. E para isso, a nova ferramenta será a linha Vitae da Lucy Lucy. Dina nos contou que, em contato com o triplo diamante Matheus Rocha, o líder que tem a maior equipe da Lucy Lucy da Bahia, ela quis saber mais sobre a empresa e este grande líder falou do poder de impacto das embalagens e da qualidade dos produtos. Ela ficou muito impactada com o altíssimo nível dos produtos de nutrição da Lucy Lucy e que só viu produtos deste nível em empresas americanas. Matheus foi duplo na Rino D, já está como triplo e trabalhando forte para o Black. O cara é uma máquina. Também não é para menos. O cara é da linha de Lúcio Mosquito e do 01 da empresa Leandro Rios. Dina relatou que vai treinar e trazer resultados consistentes para todos que entrarem em contato. Ela acredita que o resultado no físico e bem-estar das pessoas é que trazem um sólido resultado financeiro no multinível. Um forte abraço para os amigos da Lucy Lucy que, aliás, vai ter cruzeiro agora em abril, hein? Se sua empresa também for fazer algum cruzeiro, sinaliza aqui para a gente. E para você que deseja entrar em forma e ganhar dinheiro com a Lucy Lucy, entre em contato agora mesmo com a Dina. Logo aí, abaixo da descrição do YouTube, tem o link de WhatsApp dela ou no Instagram que está marcado aí na legenda. Nós iremos voltar em breve com mais notícias de outras empresas que também são destaques no mercado e movimentações de lideranças. Beijo do News!